Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela, eu acabei de acordar e eu tô mal, gente, tô muito mal. Depois daquele vídeo do Revival, se você perder esse vídeo, eu fiz, tipo, toda uma spa aqui em casa, hidratei cabelo, hidratei pele, tipo, uma nova mulher, entendeu? Eu tava me sentindo muito bem, aí eu tirei os pontos, né, da minha cirurgia, pra quem não sabe, fiz uma cirurgia, eu tirei os quatro sisos de uma vez, e eu fiz no centro cirúrgico, mas e isso, gente, já tem quase duas semanas? Então, assim, já era pra eu estar bem, entendeu? Só que o que que acontece? Eu tava me sentindo ótima até eu tirar os pontos. E aí vocês lembram que no vídeo tirando os pontos, o médico falou assim, ah, não, daqui pra frente é só felicidade, daqui vai só melhorar, não sei o quê. Gente, no dia seguinte que eu tirei os pontos, eu já comecei a sentir muita dor, muita dor. É aqui, ó, nesse dente de cima aqui. Muita, muita, muita dor, e a minha dor de cabeça não passa. Lembra que eu falei pra vocês até no vídeo do Revival, nossa, eu tô com uma dor de cabeça horrível. E, tipo, é muito forte, gente, é muito forte. Tem duas semanas que eu basicamente não sei o que é ter um dia sem dor de cabeça. E sem dor no dente também, né, porque antes eu não tava doendo, mas enfim. Mas dor de cabeça, gente, todos os dias, todos os dias. Inclusive hoje, de madrugada, eu acordei com dor de cabeça e tomei remédio. Então, o que que acontece? Ó, olha o tamanho da minha cara de novo. Minha cara tinha desinchado, gente. Tinha desinchado, tipo, tava quase normal, quase. Inchou de novo, ó. Isso aqui, isso aqui não me pertence, de cá tá menos. Mas de cá, gente, ó, olha o tamanho dessa bochecha aqui, olha o tamanho disso aqui. Isso aqui é por causa do siso. Aí, eu entrei em contato com o médico, já tava falando com ele já. Eu já tinha perguntado, ah, é normal ficar sentindo dor depois de tirar o ponto e tal. Às vezes ele falou, olha, não é normal. Mas vamos acompanhando, porque pode ser uma infecção, como é que é? Infecção tardia, infecção, sei lá, que acontece depois, sabe? Como a gente ainda tá aberto, pode ter entrado alguma coisa lá dentro, alguma comida, alguma coisa assim. E aí, a gente tá acompanhando e tudo mais, só que eu tô sentindo muita dor, muita dor. Ontra noite, eu tava sentindo meu dente latejando, assim, ó, tá, tá, tá. Nem é um dente, eu não tenho mais dente ali. Então, eu tava latejando. Aí, eu mandei mensagem pra ele de madrugada, tipo, não é pra ele me responder de madrugada, mas ele respondeu, mas enfim. Eu falei pra ele, nossa, tem algo que a gente possa fazer? Porque, tipo assim, eu tô sentindo um gosto ruim na boca. Eu tô com a gengiva latejando, tá doendo pra caralho. Eu sinto como se a minha gengiva tivesse inchada, sabe? Então, quando eu fechava a boca assim, eu sinto ela encostando na gengiva de baixo. Fora a dor de cabeça absurda. Então, tipo assim, tem algo que posso fazer? Aí, ele falou, olha, definitivamente não é normal. Me passou os remédios que eu tava tudo tomando antes, que é, tipo, amoxicilina, antibiótico, anti-inflamatório e o de pirona que eu já tava tomando. Já tô tomando de pirona há duas semanas, gente. Tipo, sem parar. Sem parar. Começa a passar, tipo, quatro horas que eu tomei o de pirona, minha cabeça começa a tatatatatatatata. Então, é isso. Aí, eu vou lá ver ele hoje de tarde pra ver o que que tá acontecendo. Já vou comprar os remédios e tomar. Mas, gente, não é fácil não, viu? Nossa, eu tava tão feliz que, tipo assim, eu tava bem. Ah, outra coisa. Antes, eu tava conseguindo abrir a boca, tipo, direito. Tava com a abertura de boca muito boa, gente. Pra quem tinha acabado de fazer a cirurgia, eles até comentaram. Nossa, tal. Ele tinha falado pra mim, né? Depois da cirurgia, talvez eu nem conseguisse abrir a boca direito. Porque ele tinha que tirar os pontos. Ele falou, olha, talvez seja difícil. Tava ótima. Gente, eu não consigo abrir a boca. Esse aqui, ó. É o máximo que eu abro. É o máximo. Porque dói muito aqui atrás. Então, assim, eu piorei demais depois que tirou os pontos. E aí, a gente vai ter que tentar descobrir o que que tá acontecendo. Espero que não seja nada demais. O Gabriel mostrou um vídeo no TikTok. Que assim, gente. Ela deu infecção. Mas foi logo após a cirurgia. A cara da menina ficou assim. Ela ficou paralisada? Sério? O corpo dela não mexia? Então, assim, que medo. Mas é isso, né, gente? Vamos cuidar. Vamos tratar. Porque não é fácil, não. Gente, falaram trem pra vocês. Eu tava aqui tentando ver lá no fundo. Meti o solado lá dentro da boca. Não deveria fazer isso, mas fiz. Porque eu quero enxergar. É lá no fundão. Só do lado direito, em cima. Pelo que eu vi, tem um ponto aí. Eu vi o negócio preto. É porque, tipo assim, fica meio embaçada a imagem, né? Mas tem um negócio preto lá, assim. Parece muito ser um ponto. E quando eu enfio o dedo lá e tento mexer, eu sinto um negocinho, tipo, uma pontinha, assim. Certeza que ele esqueceu de tirar meu ponto. Certeza. Mas eu vou no médico hoje à tarde pra gente descobrir. Mas eu acho que é isso. Cara, eu sou muito Sherlock Holmes. Pelo amor de Deus. Em 400 metros. Ai, acabei de sair do dentista. Sabe o que que aconteceu? Realmente é uma infecção. Ele tinha falado... Tinha gravado pra vocês, né? Quando eu fui fazer a primeira consulta e tudo mais. Que podia ser que tivesse uma ligação entre o meu nariz, a cavidade aqui do nariz e a minha boca. No que arrancou o dente, gente. Ficou um buraco entre os dois. E aí, provavelmente, entrou algum pedacinho de comida. E aí, infeccionou, gente. Nossa, foi horrível. Foi horrível. Eu ia ter que limpar. Amor, posso te contar? Foi horrível. Sério, por quê? Porque foi horrível. Eu cheguei lá, deitei lá no negócio, né? Na cadeira e tal. Aí, ele tinha que limpar o pus. Certo. Aí ele... Será que você já vem fazendo em casa? Não, então. Eu tinha pegado o cotonete, eu tinha passado, né? Ele pegou, tipo, uma mangueirinha com água e produto de limpeza de dente. Ele pôs só com água? É, mas é tipo, sabe pressure wash que você joga e vai tirando? Ah, tá. Tipo, um jato bem forte. É, mas primeiro ele pegou, assim, o dedo e deu uma espremida. Amor, encheu minha boca. Sério? Ele falou, ah, pode cuspir ali. Puta que pariu. Foi pus. Meu Deus. Eu fui descobrir que eu tô com pus na boca hoje. Eu não sabia? Uhum. Aí, ele falou... Mas esse gosto estranho já tem muito tempo? Onde é que você tá? Tô querendo? Em dias? Tem. Eu lembro que você reclamou, tipo, ontem. Foi? Não, tem muito tempo que eu tô com esse gosto. Meu Deus. Pois é. Então, todo esse tempo tá com pus. Uhum. O que que acontece? Esse dente aqui de cima, linkou com o meu nariz. Uhum. E aí, fica o buraco meio aberto, só que a gengiva tampa, né? Certo. Ele falou que o que aconteceu provavelmente é... Entrou alguma comida pela gengiva e ficou preso ali, entre o meu nariz e a minha boca. Caralho. E isso fez infeccionar tudo. Então, isso daqui é tipo... Ele falou que é sinusite. Sinusite? Falou que é sinusite. Falou que é sinusite. O que que é sinusite? Isso que eu tô tendo. Ele falou que sinusite é uma inflamação no negócio aqui do nariz. Só que isso que eu tô tendo é uma sinusite de causa dental. Ah, porque sinusite normal não sai pus da gengiva. Então... Aí ele falou que... Ele falou que o normal da sinusite é... Sai pus pelo nariz. Só que geralmente desce, você engole, você fica suando e tal. Cara, quando eu era moleque eu tinha sinusite. Então, é isso. Tipo, eu tinha umas crises de sinusite. É isso, só que como eu tô com a ligação, tá descendo pro meu dente. E aí esse pus tá saindo de trás desse último dente que eu tenho aqui. Não é que tá saindo do buraco de onde tá o siso? Eu não sei se ele tá saindo de dentro desse dente aqui. Alguma coisa assim. Caralho, ele chega saindo do buraco do siso. Não, não é. Quando você limpa, você aperta o quê pra poder sair o pus? Eu pego a gengiva e vou apertando pra baixo, assim, na direção do dente mesmo. Caralho. É. Aí, tipo, ele foi limpar, amor, e ele jogou esse jato lá dentro pra ele tirar todo o pus. Saiu do meu nariz. Sério? Você escorriu? Ardeu, porque eu senti, tipo... Sabe quando você vai na piscina e meio que... Entra água? Entra água e dá aquele ardido? Sim, sim, sim. Eu senti aquele ardido, assim, porque, tipo, ele jogou o produto e o produto... Não foi não meu nariz, foi nessa cavidade do nariz aqui. Uhum. Nossa, foi horrível, amor. Foi horrível, foi horrível. Caralho. Nossa, esse era um dos meus maiores medos, né, que ele tinha falado que talvez pudesse acontecer isso, essa ligação entre a boca e o nariz. Aí ele falou que agora, nos próximos dias, é pra eu evitar real a sua nariz, beber coisa em canudinho e tal, porque vai sair pelo nariz. Mas, tipo, assim, o perigo é só sair pelo nariz? Não, isso aí, isso aí não é perigo. O perigo é, tipo, estourar... Não, não tem perigo. O perigo é... É... Eu vou tomar antibiótico agora. E aí, o antibiótico é pra meio que matar essa infecção. Mas, esse buraco precisa fechar. Porque se esse buraco não fecha, eu vou ficar comendo todos os dias e vai ficar subindo comida. Então, aí, se ele fechar, você tem que parar de comer, então, porra. Não, ele falou que pra ele fechar, é pro meu corpo fechar ele sozinho. Então, mas se você continuar comendo e continuar entrando comida ali e tampando o buraco, ele não vai fechar. Então, tecnicamente, você tinha que parar de comer, entre aspas, né, parar de comer pro buraco dar tempo de cicatrizar e fechar. Aí, ele falou que, tipo, ele vai ficar me acompanhando de perto agora. E aí, tipo assim, a cada semana a gente vai ver, tipo, para com antibiótico ou continua? Falou assim, que, tipo, se em um mês não fechar, eu vou ter que fazer cirurgia pra fechar. Aí, ele me explicou que, sabe a bichectomia? Sei, que você tinha de um lugar e bota no outro? É, ele falou que ele não vai fazer uma bichectomia, mas ele vai pegar essa gordura aqui do rosto e jogar lá. Ele vai tirar daí e botar lá? Não, não vai tirar, ele vai puxar. Ah, sei lá, sei lá, mas tem que fazer a cirurgia. Mas da bochecha? É da bochecha. Não vai ficar grudada, bichinha? Não é gengibla? Sei de nada. Meu Deus do céu, que bela, hein, cara? E a gente achando que sua recuperação estava boa. Eu falei pra ele, ele falou, ah, mas tava. Tipo assim, estava com dor e tal, incômodo, mas em geral a recuperação... Pra mim, nossa, no dia que eu tirei o ciso, eu estava me sentindo muito bem. O ciso não, ponto. O ponto. Pra mim, o dia que eu tirei o ponto, eu estava me sentindo muito bem. Pois é. Caralho, do nada isso, né? Do nada, amor. É isso. Que merda. E sabe o que mais? Ele falou que eu sou a primeira paciente dele, que ele já teve na vida, que tem pus e infecção no dente de cima. Que geralmente isso acontece no dente de baixo. Ele falou que eu sou a primeira. Em anos de experiência. Em muitos anos de experiência. Muitos anos de experiência vital. Exato, gente. Nossa, ele falou, nossa, você é sortuda, hein? Pois é. Porque, velho, vocês lembram que eu fui furar o piercing aqui também? E a mulher falou que, tipo, o meu nariz foi o mais difícil da carreira dela. Eu tô aqui pra quebrar recordes. Isso aí, né? Parabéns. Pra mim, não tem limites. Enfim, é isso. Aí, sabe do que mais? Aí, agora, tipo assim, ele falou que sair pus é bom. Porque, pelo menos, não tá preso lá dentro o pus. E aí, teria que, tipo, furar e tudo mais. Que isso, cachorra? Gente. É o cheirinho de pus. Caraca, que nojo! Mas que aí, se isso é bom, então é isso que a gente quer pros próximos dias. Que? Que saia mais pus? Ah. E aí, ele falou que com o antiflamatório vai sair cada vez mais. Ah! 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 Eu ia brinhar com ela, mas eu deixei. Porque ela sempre faz isso comigo. É, eu gosto. Porque ela nunca faz comigo. Ela não gosta da mãe dela. Esses fios aqui embaixo, ó. Que eu não gosto. Ele não tá definido. É porque eu lavei meu cabelo ontem. Antes de dormir. Então, eu passei por um finalizador. Gente, eu aguento mais o Gabriel falando do cabelo dele, véi. Voltou. Você não finaliza o cabelo. Eu finalizo ele sempre. Eu tô finalizando ele toda vez que eu tô no banho. Mas ontem, eu tô no banho antes de dormir. Não é só quando você tá no banho. Eu falei, pô, eu vou finalizar. Você tem que fazer o rival quando você acorda. Vai, vai, vou pô. Aí eu pensei, pô, vou finalizar ele pra deitar na cama? Aí eu não finalizei. Eu finalizei o meu hoje de manhã. E depois, hoje à noite, eu penteei ele ainda. E olha como ele tá maravilhoso. Ó. Para, isso é uma finalização direita. É uma finalização que dura. Não é mesmo? Verdade, mas a diferença entre você é que eu não tenho pus na boca. Gabriel. Gente, então é isso. Essa é a minha realidade agora. Eu vou atualizando vocês. Estou com a cara inchada. Eu tô com a cara doida. Mas já, ó. Eu acho que já deu uma boa desinchada. Não, aqui ainda tá grande, ó. Ó, esse trenzão aqui. Mas, enfim. Pelo menos eu não tô mais com dor, que eu tô tomando uma penca de remédio. Tô com a ligação entre a boca e o nariz? Tô. Tá passando comida? Tá. Tá saindo pus? Tá. Mas é isso. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.